Uma fazenda espetacular localizada no município de Caiapônia, a 320 quilômetros de Goiânia. São 12 mil hectares. Uma infraestrutura completa, pronta para criação de gado. O valor de venda, 120 milhões de reais. Quem pagou essa quantia e se tornou dona da fazenda foi a Fundação Filhos do Pai Eterno, a FIP, uma entidade filantrópica alvo de investigação do Ministério Público de Goiás. A investigação envolve inúmeros crimes. Começa com apropriação em débita, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsificação de documento. Segundo os promotores de justiça, o suposto líder do esquema seria o presidente da FIP, o padre Robson de Oliveira, um dos líderes religiosos mais conhecidos do Brasil. E reitor da Basílica de Trindade, um dos polos católicos mais ativos do país. O senhor vem dizer, olha, não resolva seus problemas com raiva, não. A investigação começou por acaso em 2017, quando o padre Robson, como é mais conhecido, foi vítima de extorsão. Estava sendo extorsido por policiais, policiais civis, isso ainda em 2017. Em cima do produto dessa extorsão, o que os policiais estavam dizendo que iriam revelar se o padre não pagasse. Segundo a investigação, os criminosos teriam invadido o computador do padre e tido acesso a vídeos íntimos do religioso. Para evitar que as imagens fossem divulgadas, exigiram dinheiro. Foram feitos vários pagamentos, totalizando quase 3 milhões de reais. Dinheiro que teria saído dos cofres da FIP. Na verdade, a gente fala que ele foi vítima de um processo de extorsão, mas de qualquer forma, o movimento que levou ele a ser vitimado chamou a atenção das autoridades para um olhar um pouco mais aprofundado em relação a essa administração de recursos financeiros. A Record TV teve acesso à decisão judicial que mostra que o padre Robson de Oliveira negociou e determinou o pagamento de 2 bilhões 930 mil reais. A responsável por entregar o dinheiro aos chantageistas seria Roane Carolina Azevedo Martins, braço direito do padre e funcionária da FIP. A associação foi criada em 2004 com o objetivo de arrecadar dinheiro para o auxílio de fiéis e a construção da nova Basílica de Trindade. Hoje, a associação se tornou responsável por um conglomerado de comunicação que transmite celebrações religiosas para todo o Brasil, por meio da TV Pai Eterno. Foi lá que o padre Robson, hoje com 46 anos, se tornou conhecido por apresentar um programa onde compartilha experiências pessoais e comenta passagens bíblicas. Hoje, a FIP possui três sedes, uma em Trindade, a segunda em Goiânia e a terceira em plena Avenida Paulista, Coração Comercial de São Paulo. Apesar de levarem o mesmo nome, cada uma delas possui um CNPJ, ou seja, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, quem contribui para uma das inúmeras campanhas promovidas pela associação, nunca sabe ao certo para onde vai o dinheiro. Quem é que edifica esses pilares? Chama atenção porque o associado, quando ele faz uma... ele faz a opção de ser associado da FIP, ele não sabe para qual CNPJ ele vai contribuir, né? Nessas planilhas, obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, é possível identificar milhares de transações financeiras realizadas pela FIP entre 2011 e 2018. Valores altos que chegam a casa de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Pode ser muito maior, nós estamos aguardando a atualização do sigilo bancário, dos dados bancários, para continuar e verificar o valor mais recente. A construção da nova basílica começou em 2012. O terreno escolhido foi esse, no alto de uma colina, no município de Trindade. A previsão inicial para que a obra ficasse pronta era de 10 anos. Mas faltando dois anos para o fim do prazo, não é isso que se vê. A construção ainda está em fase inicial, nos alicerces. Mas o valor arrecadado durante todo o período de construção da basílica chamou a atenção dos investigadores. Essa basílica, pelo volume de dinheiro, já devia ter sido construída e reconstruída várias vezes, e não foi. Ao contrário disso, esse recurso está beneficiando um pequeno grupo em volta do padre. Então, esse pequeno grupo hoje é milionário. Tem negócios e mais negócios e toda a ordem espalhada pelo Brasil. Mas se o dinheiro arrecadado não foi usado na construção do templo religioso, onde ele foi parar? De acordo com a investigação, o padre, por meio da AFIP, teria comprado uma casa de 400 metros quadrados na beira da praia de Guarajuba, um dos endereços mais caros da Bahia. O total pago foi de 2 milhões de reais. O processo cita ainda a compra de gado, empresas de comunicação e minério. No Departamento Nacional de Produção Mineral, descobrimos que a AFIP está ligada a quase 15 projetos de mineração. De vários tipos. Produção de granito, argila, níquel, ouro e manganês. Um dos projetos é localizado em Trindade. Segundo este advogado, seria exatamente no terreno onde está sendo construída a nova basílica. Ele representa o antigo proprietário das terras, que ganhou na justiça o direito de explorar manganês no local, conforme previa o contrato de compra e venda. O antigo dono das terras decidiu entrar na justiça porque não teria recebido da AFIP o valor que havia sido combinado pelas terras. Ao longo de mais de 10 anos que eu trabalho com o direito imobiliário e grandes operações, como foi feito nesse sentido, eu nunca encontrei um padre do outro lado. É uma situação que realmente causa algum espanto. A operação deflagrada pelo Ministério Público quer saber justamente a origem do dinheiro que a AFIP usou em todas essas transações financeiras. Nós estamos em análise de informações do sigilo bancário, dos conteúdos do sigilo fiscal dos envolvidos. Mas até onde nós chegamos é de que a movimentação é do dinheiro das doações e proveniente dos lucros das propriedades da AFIP, das fazendas, do hotel, de todo o complexo empresarial da AFIP. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à AFIP e ao padre Robson. Um deles, na Casa do Religioso, um imóvel de luxo em Trindade. Foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos. Numa empresa de contabilidade e numa rede de postos de combustíveis que também fariam parte do esquema, a polícia confiscou mais material. Além de Rouane, que seria abraço direito do padre, a investigação aponta para a participação de empresários, políticos e de funcionários da AFIP, como a conselheira fiscal Celestina Bueno e o advogado Anderson Reiner, que vêm e vão em contratos de sociedades em grupos de comunicação. A discrepância em alguns números chamou a atenção das autoridades. Celestina, por exemplo, aparece como beneficiária de uma transferência de 4 milhões de reais em outubro de 2016. Porém, em outros meses, a movimentação média na conta dela não passou dos 1.800 reais. Sem dúvida, enriquecimento houve. E é um esquema criminoso, porque não há como você justificar o repasse de dinheiro para pessoas que trabalham como cantineiras, bombeiros de postos de combustíveis, no volume que foi repassado e na movimentação que foi percebida entre entradas e saídas muito vultosas de dinheiro. Os promotores que acompanham o caso pediram a prisão do religioso, mas a justiça entendeu que a simples existência de indícios da prática de crimes de natureza grave, tais como os delitos de organização criminosa, apropriação indébita e lavagem de capitais, não se mostram suficientes para a decretação da segregação cautelar do investigado Robson de Oliveira Pereira. Também foi negada a saída dele da presidência da associação, mas o próprio padre pediu afastamento na última sexta-feira. O padre só se pronunciou num vídeo no começo da noite de ontem. Por isso esse meu pedido de afastamento vai me permitir colaborar com as apurações da melhor forma e com total transparência para que seja confirmado que toda a doação que fazemos foi toda, repito, toda empregada na própria associação, na AFIP, em favor da evangelização. Meu coração está sereno e confiante de que tudo será esclarecido o mais breve possível. O advogado afirma que não houve qualquer tipo de irregularidade. Toda a movimentação da AFIP está contabilizada, legalizada e não há qualquer coisa a esconder. Por hora, só se conhecem os lesados nessa ação. Os culpados virão com o desdobramento do processo, que promete ser longo. O padre Robson é o presidente das AFIPs. A AFIP, a instituição AFIP é vítima, nesse caso. Alguém está lesando a AFIP. O associado da AFIP, que contribui mensalmente, esse associado, ele tem direito de saber o que está sendo feito com o seu dinheiro. Música Música Obrigado.